Corrida Internacional de São Silvestre, anos 58. Há 58 anos, no ano novo, milhares de atletas invadem as ruas de São Paulo para uma das grandes celebrações do esporte mundial. Para ser mais exato, 6.475 atletas inscreveram-se para correr. Desse número monstro, é claro, só uns poucos tinham chance de vitória. Amy Rono, do Quênia, veio com a autoridade de ter quebrado todos os recordes de corridas de pista que participou em 78, ano em que foi considerado o atleta do ano. Até hoje, são seus os recordes dos 3 e 10 mil metros. A África Negra também estava representada por outro grande atleta, Zakaria Barie, da Tanzânia. Barie vinha com o cartel de vencedor de importantes provas de fundo realizadas nos Estados Unidos. Outro grande favorito, o português Carlos Lopes. Aos 35 anos, medalha de prata nos 10 mil metros, Lopes tem uma história comovente. Em 77, rompeu o tendão de Aquiles, uma contusão que quase fez com que ele abandonasse o esporte. Mas Carlos Lopes voltou com a garra de um grande campeão. O loiríssimo David Clark veio da Inglaterra com a fama de ser uma das grandes feras mundiais de corridas do tipo cross country, a corrida rústica. E tradição em matéria de São Silvestre, tinha o colombiano Victor Mora, 4 vezes campeão da prova. Aos 38 anos, Mora vinha tentar uma façã incrível e inédita, vencer a São Silvestre 5 vezes. O Brasil torcia por José João da Silva. José João, um pernambucano de 27 anos, especialista em corridas de fundo. Havia vencido a São Silvestre de 80. Sua vitória quebrou um tabu de 34 anos sem vitória brasileira. Na última São Silvestre, a Rede Globo associou-se à Gazeta Esportiva e à TV Gazeta para, pela primeira vez na história, mostrar a corrida para todo o Brasil. Um feito inédito, uma transmissão ao vivo, acompanhando sempre os primeiros colocados. Para isso, foi mobilizada uma equipe de 150 profissionais que trabalhou 3 dias. Foram instalados 300 spots de luz e 20 câmeras ao longo do trajeto de 13,5 km. Quem ficar assistindo em casa a corrida, o que é que vai poder ver? Toda a corrida, absolutamente tudo. Nós temos praticamente dois minutos do percurso total que nós não vamos conseguir mostrar para o público. O resto, a corrida inteira, todo o trajeto. E aí está a vedete da transmissão. Uma unidade móvel operada por oito pessoas. Sobre ela, uma antena guia de ondas orientada para receptores instalados em pontos estratégicos do percurso, assinalados por luzes. A tarefa mais difícil seria direcionar a antena com o carro em movimento para outras quatro antenas fixas em prédios altos, registrando as imagens dos principais trechos da corrida. A Avenida Paulista, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida São João e Rua da Consolação. Para acompanhar sempre os primeiros colocados, nós fomos obrigados a desenvolver um carro especial, que foi esse carro aqui, equipado com equipamentos também especiais, como micro-ondas e antenas. Tivemos que desenvolver algumas coisas com baterias e iluminação alimentada com bateria e comunicações especiais para que durante a corrida toda nós tivéssemos um contato muito preciso com o pessoal do carro. Chega finalmente o grande dia. Oito repórteres estão a postos em pontos estratégicos do percurso. Aqui o posto número 3, Carlos Nascimento, na esquina da Avenida São João, com a Avenida Ipiranga. E agora o posto 4. O posto número 4, Luiz Ceará, na Praça Marechal de Odoro, com a família do Zé João da Silva. Estamos no posto 5, na Praça Padre Péricles, bem no início do Minhocão. Chilson Ribeiro. Posto número 6, Tonico Ferreira, no começo da Rua da Consolação. Raul Quadros, na Consolação, com a Avenida Paulista. E com vocês novamente, Osmar de Oliveira. E além de todos estes postos, nós preparamos um posto volante que vai acompanhar todos os atletas muito de perto. É a nossa unidade móvel, Ricardo Menezes. Aqui, nós vamos acompanhar os líderes da 58ª Corrida de São Silvestre, ao longo dos 13.548 metros do percurso. Sinal verde. Começa a 58ª Corrida Internacional de São Silvestre. 58ª Corrida Internacional de São Silvestre. E esta é a primeira imagem mostrada pela unidade móvel da Rede Globo. A imagem brasileira de José João da Silva. Neste homem, neste homem de Pernambuco. Neste homem que come rapadura todas as noites. A maior esperança brasileira. José João perdeu a dianteira, mas você pode acompanhar passo a passo a briga de dois gigantes do atletismo mundial. Victor Moura e Zacaria Barriê. Zacaria Barriê, da Tanzânia. E Vitor Moura, da Colômbia, estão se intercalando no primeiro lugar. E foi no elevado Costa e Silva, o Minhocão, que começou uma das maiores vitórias dos 58 anos de existência da São Silvestre. Foi ali que o português Carlos Lopes começou a ganhar a prova. Agora nós já temos o novo líder da corrida. É o português Carlos Lopes, com o número 516. Que no começo da subida do Minhocão, ultrapassou o tanzaniano Zacaria Barriê. Aqui é o trecho mais difícil da corrida. Começa a subida da consolação. Carlos Lopes dispara na frente, absoluto. Você pode acompanhar suas passadas de campeão. E ele vem respirando bem, a sua boca continua fechada. Esse é um detalhe técnico em atletismo muito importante. Carlos Lopes vira paulista, avança firme. Abre distância sobre o segundo colocado. A unidade móvel mostra o esforço de suas pernas olímpicas. Abre muita distância o português Carlos Lopes. Acompanhe agora, pela primeira vez o campeão olha para trás. Aí a primeira olhada para trás... Olhou, não viu ninguém, ficou mais tranquilo. Momento de chegada. Momento de glória e suor. Carlos Lopes havia vencido sua primeira São Silvestre. 150 profissionais de televisão brasileira venceram o desafio de mostrar, pela primeira vez na história, todas as emoções da noite dos campeões.